Fala, garotos apaixonados e apaixonados! E hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que faz tempo que eu não fazia aqui no canal. Sabe qual que é? Playlist! E aí, gente, a nossa playlist vai se chamar Girl Power. E ela fala mais pra mim sobre o quê? Fala sobre empoderamento, superação e choque de zânimo. Que é o que a gente precisa, né? Sempre! Eu selecionei aqui sete músicas aí de diferentes estilos e pra diferentes situações também que você pode ouvir essas músicas. Gente, eu particularmente, é claro, eu amo fazer esse estilo de vídeo. Por quê? Porque são músicas que eu realmente escuto pra essas situações que eu gosto muito e que eu quis compartilhar com vocês porque as letras são só básicas, não falam outra coisa. Então eu quero compartilhar com vocês aí, espero que vocês gostem. Deixe seu like aí pra ajudar bastante. Se você gosta desse estilo de vídeo pra mim fazer mais aqui pro canal, se inscreve também se você não é inscrito. Fica aqui comigo até o final do vídeo pra publicar todos os seus músicos, beleza? Então é isso, gente! Ativa o sininho das suas notificações pra não perder mais nada aqui do canal, hein? Então, chega de bablar, enrolação, bora pro vídeo! E a nossa primeira música aqui é da Bird, chamada Keeping Your Head, que ela é trilha sonora de um filme que eu amo, chamado Felicidade por um Filho. E, gente, eu recomendo já pra todo mundo aí assistir esse filme, que é muito legal. Fala sobre a letra da tua música, né, gente? Fala sobre recomeço. Você sabe aquele momento da sua vida que você precisa recomeçar e tentar coisas novas? Você precisa levantar a cabeça, seguir em frente, de cabeça servida, e falar, bom, bora lá então recomeçar tudo de novo. Energias positivas, mudar totalmente a minha vida, e bora lá pra luta! Então, vamos conferir agora! E a segunda música que eu quero indicar pra vocês é da Dua Lipa, chamada One Kid. E, gente, ela tem um ritmo muito legal, e eu nem consigo falar do que é, né? É uma música mais musicazinha, meio que uma balada mais light, digamos assim. E é pra aquele momento quando você tá afim de alguém, e você tá meio, tipo, naquela vibezinha, tipo, faz amor, e tô curtindo essa vibe aí, sabe? E a música, ela tem um textinho que é muito fofo, que fala assim, alguém em você iluminou o céu em mim. Então, gente, imagina que fofo é essa música, né? Então, a gente vai conferir ela agora. E essa música, gente, que vem agora é uma música que eu comecei a escutar, assim, achei ela no YouTube, nem conhecia. Escutei há pouco tempo, e aí eu me viciei, eu falei, caraca, meu, que incrível! Pra curtir com as amigas, pra curtir com você mesmo, cantar suas no quarto. Gente, pra vazar mesmo, entendeu? Eu amei. Essa música é um funk, mas não é aquele funk baixadinho, que fala palavrão, um monte de coisa, não. É um funk mais light aí, num ritmo bem gostoso pra você tá ouvindo, bem tranquilinho aí. E é do menor, na moradeira. Então, bora conferir! Não, gente, só naquele momento da sua vida que você fala assim, meu, tô nem aí pra que as pessoas vão falar, o que elas acham, ó, eu sei, eu não sei dessa situação, seja qual for aí, eu me conselho, eu não tenho certeza de situação pra ninguém, eu tô cansada. E essa música, gente, sim, ela foca mais em relacionamento, mas eu trago isso mais pra outras coisas também na vida, né? É muito pra aquele momento, tipo, meu, que eu tô cansada, sabe? Que eu venho ali, que os outros falam, porque é I don't care, I love it! Ou seja, eu não ligo, eu amo isso. Então, essa é a música de Icone Pop, I love it. Gente, vocês vão me desculpar, mas essa próxima música aí, toda vez que eu tiver a oportunidade de colocar ela em uma playlist, eu vou colocar. Porque essa música é pra aquele momento que você já terminou com o seu ex aí, faz um bom tempo, já superou, foi um término difícil, mas você conseguiu, se superou, e aí você tá vivendo muito bem a sua vida, e de repente, você vê que ele está com o outro já, e seguiu a vida dele, e o Felipe também, você fala, ótimo, maravilhoso, porque, gente, eu tô feliz, sabe? Eu tô feliz que ele conseguiu outra pessoa, e eu também tô feliz comigo mesma, e eu vi que eu realmente superei isso. Então, você fica naquela felicidade toda, você fala, meu, dois beijos, querido, muito obrigada, você tem que te agradecer mesmo, porque, nossa, cara, eu vou ler até a letra dessa música, uma partezinha, que é incrível, muito sério, e ela fala assim, um salve pro meu ex, porque ele é realmente ao para, ele partiu meu coração, isso fez com que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje, né? Então, meu bem, será que de uma ex do Little Mix, vamos conferir ela agora. E a próxima música, é uma música que é muito legal também, ela é trilha sonora de um novo filme aí, que é A.T.K. E, gente, é muito maravilhoso, quem não viu o Taylor, corre pro vídeo, fica aqui na descrição, pra ver o Taylor desse filme, que é demais. Essa música é da nossa Ariana Grande, e ela é chamada de Dangerous Roman, ou seja, mulher perigosa, né? E é pra aquele momento, quando você tá com alguém, meu, aquela pessoa te faz se sentir única, aquela pessoa te faz se sentir uma mulher poderosa, maravilhosa, linda, você tá lá do amor, que tristeza dele, que eu tô te pedindo pra caramba, a minha autoestima tá lá em cima, quem que tá com essa minha mãe? Não, gente, que perigão é essa, sabe? E aí, ela fala assim na letra, alguma coisa em você me faz me sentir como uma mulher perigosa, uau, então, a gente vai conferir essa música também agora, vamos lá. Música E a nossa sétima e última música aqui, é uma música que, gente, sério, ela é muito maravilhosa, e eu não poderia deixar de colocar nessa playlist aqui, ela é do Jonas Booth, chamada Fast Car, e ela fala basicamente do quê? Para você ter sonhos, você sabe onde você quer chegar, você tem essa vontade de chegar muito longe na sua vida, só que você tá naquele momento que é assim, ou você muda, ou você fica no mesmo lugar, e aí, o que você vai preferir? Se você quer ir longe na sua vida, não perca essa oportunidade, ó, vá, vá correndo! Música Bom gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado bastante, curtam todas as suas músicas aí, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui! Música Música